Galerinha, ô Júnior não assusta? Galerinha, nada nessa vida é pra sempre e mesmo grandes bandas se separam, seja por novos projetos ou por divergências criativas, não é mesmo Júnior? É verdade, já com alguns grupos o fim vem por motivos de força maior, ou seja, doença, prisão ou até mesmo falecimento. Então conheça as bandas que acabaram por motivos terríveis. Sandy e Júnior acabou, parou, né? De uma maneira terrível. Por um motivo terrível, não foi? Terrível. Por isso que a gente fez essa lista e ele vai explicar isso no final. A gente vai começar falando do Joy Division que tinha acabado de assinar o seu contrato com uma grande gravadora quando acabou encontrando o seu fim. O grupo se preparava para lançar o segundo álbum, mas o ritmo de trabalho piorou ainda mais os problemas de epilepsia do vocalista do Ian Curzon. Exatamente, a vida pessoal dele também não ia nada bem e um caso extra conjugal do músico com uma jornalista veio à tona levando o casamento dele a uma crise gigantesca. E mesmo com a jornalista dizendo que o lance entre os dois era só platônico, o estrago já estava feito, resultando no divórcio e até no cancelamento de alguns shows da banda. E aí com isso o Ian ficou mais depressivo ainda e tentou o suicídio até que em maio de 1980 ele foi encontrado enforcado e morto dentro da própria casa. Assim o Joy Division acabou, mas os caras não desistiram, tiraram forças do luto e criaram New Order, um dos pioneiros em misturar rock'n'roll com elementos eletrônicos. No início dos anos 2000 todo mundo sabia cantar o refrão de Carla, um grande sucesso do LS Jack. Mas poucos anos depois a banda acabou por motivos de força maior, também foi uma coisa super trágica, o país todo ficou muito triste na época. Eu super lembro disso aí, você lembra também né? É, lembro. Os caras vinham em alta e já se preparavam para lançar o quinto álbum, Jardim de Cores, quando o vocalista Marcos Mena ficou entre a vida e a morte. O músico foi vítima de uma lipoaspiração mal sucedida, ele entrou em coma durante dois meses e muitos médicos acreditavam que ele nunca mais fosse capaz de falar ou escutar. O Marcos era um paciente praticamente em vida vegetativa, nós não tínhamos perspectiva se o Marcos voltaria a andar, voltaria a ouvir, a falar, a enxergar, a cantar, então a gente era uma coisa muito distante. Os demais membros criaram o projeto O Salto e em 2010 retomaram o LS Jack com o Marcos nos vocais, mas infelizmente esse projeto do retorno aí não durou muito e o grupo acabou novamente. Outra banda brasileira de sucesso no início dos anos 2000 foi o Twister, eu lembro mesmo que lançou o hit 40 graus, vendeu mais de 250 mil cópias e até abriu o show do N5 no México. Meu amor, esse amor, dá 40 graus de febre. Mas em 2002 o vocalista Sander foi preso com drogas e ficou na cadeia por dois anos, então por causa disso o grupo se desfez e cada um seguiu seu próprio rumo. O Twister até fez um revival em 2013 e lançou o single Pé na Estrada, mas não teve sucesso esperado. Pé na estrada, seguindo uma direção Pé na estrada, seguindo a mão pro coração Mas o Sander viralizou nas redes cantando no metrô em São Paulo e voltou a ser preso no fim de 2018 após furtar um celular. Ele lhe devolveu o aparelho, pagou a fiança e saiu. Meu amor, esse amor, dá 40 graus de febre. Por falar em problemas na justiça, o Allman Brothers chegou ao fim após uma acusação bem grave de crime. Na verdade os problemas do grupo começaram antes quando o Dwayne Allman e o baixista Barry Oakley morreram em acidentes de motos similares no intervalo de apenas um ano. Olha que bizarro mano. Bizarro cara, mesmo de luto, ele seguiu em frente até que em 1976 o vocalista Greg Allman foi envolvido numa investigação e acusou um contratado do grupo de tráfico de drogas. A coisa ficou tão feia que os outros membros da banda prometeram nunca mais tocar ao lado do Greg e o Allman Brothers acabou. O Allman ele retornou no fim dos anos 80 e durou até 2014, quando aí acabou mesmo. Muitos fãs ainda nutriam a esperança de que o grupo retornasse, mas isso caiu por terra em 2017 quando o Greg faleceu. Aí não tem mais como voltar mesmo. É, não tem como. O final do Sonic Youth foi inusitado galera, a final veio por conta de um divórcio entre dois integrantes, no caso a baixista Kim Gordon e o guitarrista o Thurston Moore. Os músicos estavam casados há 27 anos quando a Kim descobriu que o marido tinha uma amante. E sabe o que acabou denunciando a pulada de cerca? Foi uma mensagem de celular. Que normal né, hoje em dia. Básico, padrão. A roqueira ainda deu uma segunda chance ao parceiro, fizeram terapias juntos, mas não adiantou, já que o Moore manteve o caso em segredo. E o divórcio foi em 2011 e como não havia mais nenhum clima pra continuar, os integrantes anunciaram o fim da banda. Direto do Pará, a banda Calypso parecia um conto de fada perfeito. Um casal apaixonado, arretado, que tocava tudo junto e fazia sucesso pelo Brasil inteiro. Eles tinham vendido mais de 20 milhões de discos, tinham concorrido 3 vezes ao Grammy Latino, até que o casamento e a banda chegaram ao fim em 2015. O motivo do divórcio foi uma suposta traição do Chimbinha. A treta ficou tão feia, galera, que até o nome Calypso gerou briga na justiça e muitas farpas foram trocadas na mídia. Com o fim da banda, o Chimbinha tentou seguir com o projeto X Calypso, mas não rolou, já que a Joelma segue firme e forte e lançou... Com J Calypso. Com J Calypso. Com J Calypso. É, foi o problema deles terem tretado na mídia, assim. É verdade. Ela errou pela traição, mas quem agride perde a razão. O Pantera foi uma das principais bandas de metal da história e acabou em 2003 após desentendimentos entre o vocalista Phil Anselmo com os irmãos Vini e Dying Back Daryl. Com o fim do grupo, os irmãos decidiram montar uma nova banda chamada New Found Power e depois mudaram o nome pra Damage Plane. Mas a banda não durou muito não. Em dezembro de 2004, Dying Back foi assassinado com 5 tiros durante um show por um jovem que logo em seguida também foi morto. A motivação do crime nunca foi clara, mas há quem acredite que o garoto achava o músico culpado pelo fim do Pantera e decidiu se vingar. Ah, deve ser algum fã meio... meio não, né? Completamente maluco. Por outro lado, existe também a teoria de que o assassino era esquizofrênico, eu acredito nessa, hein? E acreditava que o Damage Plane tinha roubado as suas músicas. Independente da versão, o grupo acabou após essa tragédia, mas o Vinnie Paul seguiu tocando ao lado de outras bandas até falecer em 2018. Um dos principais grupos de rap da história, os Beast Boys, foram muito importantes ao misturarem hip hop com rock, hardcore, punk, música latina e até jazz. É sensacional, eu gosto muito. Eles chamaram atenção logo de cara, afinal não era muito comum judeus brancos fazerem rap, ainda mais com as letras zoeiras e clipes que pareciam um episódio dos Trapalhões. Mano, é uns clipes irados, na verdade, muito massa. Com isso, a banda se destacou, conquistou três Grammys e foi colocada no hall da fama do Rock'n'Roll em 2012 ao lado de astros como Elvis Presley e James Brown. Mas como nem tudo são flores, o Adam Yauke estava com um câncer muito grave e isso impediu o cara até de comparecer à cerimônia que colocou o grupo no hall da fama, ou seja, ele já estava bem mal nesse ponto aí. Após três anos lutando contra a doença, o rapper faleceu no dia 4 de maio de 2012 e assim os Beast Boys também deixaram de existir. Muito triste. Quem também tinha letras super engraçadas e cheias de duplo sentido eram os Mamonas Assassinas. Saudade, hein? Saudade. Nossa, era demais cara, eu adorava. Que infelizmente tiveram um final muito trágico, talvez o mais trágico aqui da lista. Eu também acho. Os garotos de Guarulhos viviam o auge da fama após o lançamento do álbum de estreia e eram figurinhas carimbadas nos principais programas de TV da época. Mas em março de 1996, o avião que levava o grupo caiu na Serra da Cantareira e matou todos os integrantes da banda instantaneamente. Caiu na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, o avião Learjet, prefixo PTLSB, que transportava o grupo Mamonas Assassinas. Mesmo com essa carreira meteórica e apenas um disco lançado, os Mamonas seguem como uma das principais bandas de rock nacional, virando tema de filmes e séries de televisão e uma das bandas mais incríveis do Brasil. É verdade, sensacional. Agora, você vai correr lá pro nosso Spotify e escutar todas essas músicas dessa lista aqui que, cara... Elas podem sumir de uma maneira terrível. Podem sumir de uma maneira terrível e são bandas que deixaram saudade, certo? Certo, certo. E agora chegou no final e a pergunta que não quer calar. Júnior, por que você e a Sandy terminaram de maneira terrível a carreira? Tchau, tchau.